Olá, Ana Tomassoni, hoje com um franguinho especial, caseiro, realmente de bisavó, não é nem de avó, né? Simples assim, gente, nós começamos marinando, temperando, deixando pelo menos aí um tempo nesse tempero, né? De uma hora, mais ou menos. E o tempero, lembrando que o frango já foi higienizado. Cada um tem uma forma de higienizar aí o seu frango. Algumas pessoas colocam na água quente, outros lavam. Eu realmente tiro da embalagem e tempero. Então, nós vamos aqui marinar com pimenta, mostarda, que eu não abro mão. Nós temos sal, ou seja, pode salgar. Um pouquinho, então, de pimenta do reino. Eu só estou fazendo essa demonstração para ver essa coisa do ficar marinado, é realmente muito especial. Não se preocupe, porque todos os ingredientes estão aí na descrição do vídeo para vocês. Eu gosto muito do açafrão também, açafrão da terra que eu tenho plantado aqui. Uma vez temperado, o que nós temos aqui? Uma. Eu vou trabalhar com uma wok hoje. No meu frango de panela e com legumes, eu gosto muito de trabalhar a wok, ela é mais aberta, é uma panela que me facilita, né? Então, dá uma olhadinha. Nós hoje estamos trabalhando com coxa e sobrecoxa. Eu acho mais saborosa por conta do osso, né? Mas se você usa só partes brancas, fique à vontade. Panela quente, muito quente, um alhinho lá para dar aquele cheirinho gostoso na panela. Então, vamos para a panela. Nesta panela, olha, ele já coloca, olha o barulhinho de quente. Eu vou colocar este frango. Eu tenho coxa, sobrecoxa, racina. Olha que delícia de franguinho. Nossa marinada e com, o segredo está, com paciência, você vai deixando dourar um lado, o outro e nós vamos pingando a água e aí no decorrer até ele ficar bem douradinho. Só então entra os outros temperos, tá bom? Então, vamos lá? Lembre-se que estes ingredientes estão todos com quantidades na descrição, tá certo, gente? O alho e corol, o tomate, a nossa salsa, a cebola. Eu aqui vou colocar só um pouquinho de salsa, porque eu vou usar mais para a finalização, tá bom? Ou mesma coisa, se você gosta, tudo que tem tomate combina com orégano. Aí nós vamos abençoando sempre os nossos alimentos. Olha que delícia. Vamos abençoando e isso já começa a dar um suco especial. Quando eu coloco isso, eu gosto de pôr um pouco de vinho. Vinho branco, isso é opcional, se você quiser. Um pouquinho de vinho branco, uma xícara de vinho branco. E aí nós vamos, então, colocar para... Eu tenho aqui salsão, eu tenho o alho e poró, né? A folha do alho e poró, a salsinha, a cebolinha, o manjericão. Eu vou colocar aqui tudo dentro, vou abafar. Eu prendi com um barbante, tá? Culinário. Eu vou abafar isso aqui e vamos, então, deixar alguns minutinhos, aí uns 10 minutinhos. Aí eu vou mexer em mais 10 minutinhos, tá bom? E assim, pessoal. Olha, a minha sugestão é colocar umas verdurinhas embaixo, aquela que você gosta, bem verdinha mesmo, né? Como eu coloquei aqui. Eu estou sugerindo o meu macarrão integral. Isso, com este frango ao bolo, gente do céu. Você gostaria, não gostaria? Que delícia. Você gostaria, não gostaria.